Olá pessoal, bem-vindos ao Lado B, a notícia com Brito Júnior. Novidades quanto ao uso de máscaras. Atenção Brasil, as máscaras estão caindo finalmente. Puxa vida, foram dois anos usando máscara e de repente agora a coisa começa a clarear. No Rio de Janeiro, por exemplo, deixou de ser obrigatório o uso de máscaras, tanto na rua quanto em locais fechados. A partir de agora, no Rio de Janeiro. Mas a regra ainda não é a mesma em todo o Brasil. Cada estado tem a sua própria regra, agora todos estão começando a flexibilizar. São Paulo, por exemplo, estuda liberar máscara também, tá? Agora, isso depende muito da situação em cada cidade, em cada região. Se você percebe que tem muitos casos de Covid, contágio lá em cima, hospitais lotados, você não vai liberar o uso de máscara na sua cidade. Aí vai depender do bom senso das autoridades. Se você percebeu que a coisa baixou realmente, pouca gente no hospital, parece que tudo aparentemente está se encaminhando para o final dessa pandemia, ok, então aí você pode avaliar se deve ou não liberar o uso de máscara. Agora, é preciso que se deixe bem claro o seguinte, deixar de ser obrigatório o uso de máscara não significa que as pessoas estão proibidas de usar a máscara. Você entendeu? Você entendeu? Eu, por exemplo, vou continuar usando máscara quando for para fora, quando for para lugares que tem muita gente circulando, principalmente lugares fechados. Eu vou continuar usando a máscara por mais um tempo, porque eu já me acostumei. E até agora essa política tem sido boa para mim, porque não peguei essa doença, não peguei o vírus. Então, eu acho, eu sou conservador, né? Então, eu acho que vale a pena prolongar um pouco mais. Eu vou me sentir mais protegido, inclusive psicologicamente. Afinal, ainda existem pessoas neste país que ainda não foram vacinadas. E eu estou falando aqui de mais de 20% da população. Agora, se você tem uma ideia, são 210 milhões de brasileiros. 20% dessa gente toda é um bom contingente, hein? Pessoas que ainda não tomaram a vacina. Então, eu vou prolongar mais um pouco, tá? Por conta própria. Mas o fato da obrigatoriedade do uso da máscara estar caindo, isso é uma boa notícia, viu, pessoal? Uma boa notícia, porque significa que a pandemia está em sua parte mais branda. Quem sabe esteja terminando. Você não pode abusar. Você não pode achar que está tudo resolvido assim de uma hora para outra, e vira a chave e agora está tudo normal. Não, vamos devagar, gradualmente. E se a pandemia está chegando na sua fase mais branda, é graças às vacinas, tá? Que foram desenvolvidas numa situação emergencial. Nunca foi tão rápido para a ciência desenvolver vacinas. E vacinas que funcionam, que são aprovadas e que salvaram muitas vidas até agora. Graças à ciência e aos profissionais de saúde que aprenderam a lidar com esse coronavírus e salvaram muita gente. Aliás, o número de pessoas que se salvaram, chegaram até a passar pelo hospital, mas se salvaram, é muito maior do que o número de vítimas. Mas, para nós chegarmos até aqui, já sentindo um certo alívio e já pensando em não usar mais a máscara, foram seis milhões de pessoas que morreram ao redor do mundo. Seis milhões. Só no Brasil, mais de 650 mil. Então, gente, não é bom facilitar, né? Não é bom facilitar. Ah, e outra. Se você está entre aqueles que ainda não tomou vacina, por favor, vá correndo ao posto de saúde. Só falta você, cara. É do seu interesse e é do interesse de todos. Porque quando a gente se vacina, a gente se protege e, ao mesmo tempo, está evitando de pegar a doença e passar para a outra. Correto? Vocês já aprenderam essa história. Mensagens. Eu falei aqui na crônica anterior a respeito daquele deputado Arthur Duval, mamãe falei, que disse aquelas barbaridades todas. E aí eu recebi 300, mais de 300 mensagens a respeito desse assunto. Toy Johnny BM diz o seguinte. Esse cara vai ficar marcado pelo resto da vida. Repugnante. João Bosco fala, mesmo vendo a guerra pessoalmente, ele não conseguiu ter a menor empatia. É porque o deputado foi numa missão humanitária para a Ucrânia. Ele disse que é missão humanitária. E foi de lá que ele falou pelo celular com os amigos dele, aquelas barbaridades todas. Das ucranianas, das deusas, enfim, comparando com as mulheres de São Paulo, vocês sabem. E o João Bosco ficou indignado. A Eliane Caron também ficou indignada e diz. O que ele falou não foram bobagens, Brito. Foram monstruosidades. As mulheres se sentem nessa hora mais indignadas ainda e com justa razão. De forma geral, os seguidores que mandaram tantas mensagens para mim sobre esse assunto, usaram vários adjetivos. E eu anotei alguns, os que mais estão piscando aqui no vermelho. Vergonhoso, nojeira, cretinice, molecagem, grotesco, asqueroso. Essas são as palavras mais ditas para definir as palavras daquele deputado na véspera do Dia Internacional da Mulher. A Frankislene Hardman resume bem. Ela diz, esse deputado só falou o que o coração dele está cheio, Brito. Na verdade, ele tirou a capa e mostrou o que realmente é. Hum, Frankislene, tocou no ponto. Concordo contigo. Superfãs do mundo inteiro, como a Liliane Barbosa, mandam mensagens aqui para o lado B. A notícia é com o Brito Júnior. A Liliane Barbosa diz, Olá, Brito, você está cada vez melhor. Abraços daqui de Portugal. Eu sou artista plástica e designer de interiores. Que bacana. Liliane Barbosa. Grande abraço para o pessoal da Europa, de Portugal, da Alemanha, da Holanda, que manda mensagens para mim. Enfim, eu já sempre digo aqui que tem um público espalhado pelo mundo inteiro. Mas eu preciso descobrir essas pessoas, saber onde elas estão. E para que isso aconteça, é necessário que vocês me mandem mensagens. Eu sei que tem muita gente que vê. A maioria das pessoas vê a crônica, mas não manda mensagem. Porque às vezes a pessoa não tem tempo e tal, não tem o costume, o hábito. Então, por favor, mandem suas mensagens aqui. Porque enquanto for possível, eu vou continuar lendo aqui as mensagens de vocês e dando resposta. Algumas eu vou ler na própria crônica, como estou fazendo. E outras, se não der tempo de ler aqui, eu vou responder lá na própria crônica, na área dos comentários. Então, vocês vejam quanta gente inteligente, respeitosa e carinhosa que participa do Lado B, a notícia com o Brito Júnior. Isso só me dá orgulho. Só me deixa satisfeito, feliz mesmo. E brevemente, eu pretendo entrevistar algumas dessas pessoas. Porque eu quero descobrir vocês. E como eu sempre digo, o canal é uma parceria. Eu gasto mais da metade do tempo que eu falo aqui, lendo as mensagens de vocês. Porque com o tempo, eu fui percebendo que as mensagens de vocês são tão ricas ou mais do que aquilo que eu próprio falo. Porque você faz um comentário e você gera uma repercussão. E quando você fala de coisas positivas, faz uma crítica, às vezes até contundente, mas necessária, justa. Isso vai gerar uma série de comentários importantes e que eu preciso ler e que vou ler e vou comentar em cima deles. Muito feliz com isso, extraordinário. Tenho certeza de que há muitas histórias de seguidores a serem contadas. Inscreva-se no canal e ative as notificações, porque você sabe, a qualquer momento, uma nova crônica no Lado B, a notícia com o Brito Júnior. Feliz Dia Internacional da Mulher. Feliz Dia Internacional da Mulher.